O Bitcoin confirmou a minha expectativa de lateralização na última semana e vocês puderam observar as oportunidades e altos ganhos que isso trouxe para o mercado de altcoins. Por isso, hoje eu vou falar de dois projetos que eu acredito serem extremamente promissores. O primeiro é a Tia Network e o segundo é a DAX, uma exchange descentralizada que rodará na blockchain da Cardano. Tudo isso logo após a vinheta. Então segura aí e vamos nessa. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você não me conhece, o meu nome é Mário e é sempre um prazer e inenarrável estar aqui com vocês. Para começar, aqueles recados rápidos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, porque aqui a gente solta todo dia dois vídeos com conteúdos que você não vai querer perder. E, além disso, nós temos inúmeros benefícios nas descrições dos nossos vídeos. Então, acabando esse episódio aqui, dá uma conferida nas vantagens que você pode coletar. Agora sim, já entrando no conteúdo do vídeo, antes de falar dos dois projetos que eu acho extremamente promissores, é bom ressaltar que nós tivemos a confirmação de lateralização nessa última semana e eu já estou ansioso para saber o que a segunda-feira nos reserva. Lembrando que nos dias 13 e 14 de agosto a gente chegou a visualizar um rompimento da nuvem de Chimoco no gráfico diário, mas hoje, no dia 15, retornamos à zona da nuvem de Chimoco confirmando que não conseguimos fazer esse rompimento com sucesso. Quem sabe nos próximos dias a gente possa ter a confirmação desse rompimento, mas também está dentro do cenário de opções uma continuidade dessa correção até possivelmente 42 mil dólares, encontrando, quem sabe, a linha azul, ou seja, a linha rápida da Chimoco. É sempre bom ressaltar que, independente de uma lateralização, independente de uma correção, nós estamos em um momento muito positivo para a Bitcoin e para o mercado de criptomoedas em geral. Aproveitando esse gancho, eu quero falar hoje da Tia Network. E o que seria, Mário, a tal da Tia Network? É uma plataforma de blockchain e transação inteligente que é mais fácil de usar, mais segura e mais eficiente. E entrando aqui em perguntas frequentes para buscar esclarecimentos mais profundos sobre o que é, de fato, essa Tia Network, a gente encontra respostas como A Tia foi construída em agosto de 2017, ou seja, não é um projeto tão recente, apesar de estar ganhando mais holofote nas últimas semanas. Então, ela foi construída para desenvolver uma blockchain aprimorada e uma plataforma de transação inteligente. Eles pretendem melhorar os sistemas financeiros e de pagamentos globais. E como eu disse no início desse vídeo, eles usam um novo algoritmo de consenso, chamado de prova de espaço e tempo. Descendo um pouco mais abaixo, podemos entender juntos o que é esse consenso de prova de espaço e tempo. Prova de espaço e tempo é uma técnica criptográfica em que os provadores mostram que alocam espaço não utilizado no disco rígido para espaço de armazenamento. Para ser usado como método de consenso, a prova do espaço deve ser vinculado à prova de tempo. Isso garante que os tempos de bloqueio tenham consistência no tempo entre eles e aumenta a segurança geral da blockchain. Então, basicamente, traduzindo para o português, você utiliza um espaço não utilizado no seu disco de memória, no seu disco rígido, para dar suporte a essa blockchain. Mais abaixo aqui, nós podemos entender ainda melhor. A prova de espaço pode ser considerada uma forma de provar que você está mantendo algum armazenamento não utilizado na unidade de risco rígido. Os usuários do blockchain TIA semearão o espaço não utilizado de disco rígido, instalando um software que armazena uma coleção de números criptográficos no disco em parcelas. Esses usuários são chamados de agricultores. Quando a blockchain transmitir um desafio para o próximo bloco, os agricultores poderão escanear seus lotes para ver se eles têm o hash mais próximo desse desafio. A probabilidade de um fazendeiro ganhar um bloco é a porcentagem do espaço total que o fazendeiro tem em comparação com toda a rede. Ou seja, quanto mais espaço você disponibilizar no seu disco rígido para suporte a blockchain, maior é a chance de recompensa. No site tiapower.org, nós podemos ver uma comparação, ou melhor, um comparativo entre três blockchains em relação ao uso de energia anual. Você tem essa primeira barra aqui no gráfico do uso de energia da Bitcoin, a segunda barra de energia é a barra do Ethereum, e por fim você tem a barra de energia da TIA. Você vê que o uso de energia é praticamente nulo. Não quer dizer que a TIA Network não utilize energia, mas ela tem um uso de energia muito mais consciente, muito mais eficiente que as duas redes comparadas aqui ao lado. E mesmo quando ela atinge a fases mais avançadas de adoção, você pode comparar que o seu uso de energia pula de 0,28 para 0,79, no pior dos casos, digamos assim. Além disso, uma notícia extremamente bullish é que a TIA Network já pretende, já tem nos seus horizontes a realização do seu IPO. É isso mesmo que você escutou, IPO, abertura de capital na Bolsa. Em meio aos planos para o seu IPO de curto prazo, a empresa planeja quase triplicar o tamanho de sua força de trabalho até o final do ano. Notícia essa de 25 de maio de 2021. E a empresa hoje tem uma avaliação de cerca de 500 milhões de dólares, de acordo com uma fonte não identificada citada pela Bloomberg, mais que o dobro da avaliação anterior da empresa. Outro fato muito importante e interessante é que o criador dessa rede, o criador da TIA Network, é nada mais, nada menos que Bram Cohen, o fundador também do BitTorrent. Custando hoje 262 dólares e com um mercado de apenas 224 milhões de dólares, eu vejo uma excelente oportunidade de expansão, lembrando que é um projeto com metas extremamente ambiciosas. E legal ressaltar também que já foi negociado em maio a faixa de 1.613 dólares. Aparentemente, já fez o seu fundo lá perto de 170 dólares e hoje estamos esperando esses patamares de 220, 250, 260 dólares. Para mim é uma moeda que muito provavelmente ainda está longe de ter feito a sua recuperação completa. E eu não vejo como improvável ela alcançar ainda patamares superiores à sua alta histórica. Outro projeto que eu não poderia deixar de comentar é a ADAX, a exchange descentralizada que promete roubar a cena na blockchain do Cardano. Sem dúvida, com a entrada de um smart contract dentro da blockchain do Cardano, isso expande muito os horizontes dessa moeda. E, consequentemente, quando a blockchain cresce, quando a blockchain fica fortalecida, os seus projetos nesse ecossistema também são alavancados. Então você pode ver que a ADAX ainda nem lançou e já está 40 cents. O único mercado que eu vi que é possível você negociar essa moeda é esse XMarkets. Lembrando que ela tem hoje apenas 20 milhões de market cap. 20 milhões. Só para a sua curiosidade, para você entender o potencial desse mercado, o potencial dessa moeda, a Uniswap, que tem a mesma função na rede do Ethereum, na blockchain do Ethereum, tem um market cap de 17 bilhões de dólares. Por isso, eu vou deixar você sentar com calma para você não cair para trás e faça as contas. Lembrando também que o supply máximo dela de 100 milhões, eu não considero ser algo muito alto. E isso é positivo. Uma outra notícia interessante envolvendo a plataforma ADAX é que ela conta com MateToken como seu conselheiro de estratégias. E MateToken é o cofundador do site bitcoin.com. Essa aqui, por enquanto, é a carinha da homepage do site. Você vai encontrar mais informações sobre a DEX da Cardano aqui no site, mas ela se assemelha muito a outros projetos de exchanges descentralizadas, como a Uniswap, como a OneInch, sendo que a principal diferença dentre esses projetos são apenas as blockchains que eles são alocados. Uma outra notícia interessante também é que já existem informações nos bastidores da relação entre a ADAX e a Charlie, que é um projeto de oráculo que vai rodar dentro da rede da Cardano. Lembrando, para quem não sabe o que é um projeto de oráculo, pesquise sobre a Chainlink, que é o maior projeto de oráculo dentro do ecossistema de criptomoedas. Basicamente, os oráculos fazem a conexão das informações do mundo real com a blockchain. Esse é um projeto que eu faço questão de comentar sobre, mas irei comentar na minha próxima live. Fica aqui o convite. Na próxima terça-feira, às 20 horas, espero vocês. Para fechar, um fato interessante que eu esqueci de falar sobre a Tia Network, mas isso se aplica à ADAX também, é que hoje, mesmo sendo um mercado de 226 milhões de dólares, você não tem a Tia Network listada, por exemplo, numa Binance, listada, por exemplo, numa Coinbase. E isso aumenta e muito a oportunidade de expansão rápida do mercado desses projetos. Bom, família, esse foi mais um episódio aqui da Liga Cripto. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Antes de encerrar esse episódio, eu queria deixar o lembrete que a data para a entrada dos contratos inteligentes na blockchain da Cardano já foi revelada. É dia 12 de setembro e a gente trouxe essa informação exclusiva primeiro para o nosso clube de membros. Se você não faz parte, depois dá uma olhadinha nos benefícios e veja se se adequa às suas expectativas. Além disso, a XRP começa a esquentar nesses bastidores, mas isso será conversa para outro vídeo. Então, eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço muito a sua audiência, o seu like. E fica aqui o meu enorme abraço e o meu desejo de um bom domingo para todos vocês. Valeu e até a próxima!